A Física dos Feiticeiros e Bruxos da Marvel, parte 2 Wanda e as Probabilidades Pô, a Feiticeira Escarlate foi muito casca grossa Se você assistiu o Dr. Stein no Multiverso da Loucura Pô, deu um puta medo dela e a gente viu que o poder dela é quase ilimitado Puta, estou lascado Mas tem um poder da Wanda que não foi muito explorado no universo cinematográfico da Marvel A Wanda, a Feiticeira Escarlate, ela tem o poder de mudar as probabilidades que alguma coisa tente acontecer Por exemplo, ela poderia te fazer ganhar na loteria, por mais improvável que isso seja Ela poderia também fazer aquele teu crush te responder, por ainda mais improvável que isso seja Ela ainda, criancinha, teve a sua cidade bombardeada por mísseis, inclusive da Stark Industries Essa parte a gente apaga porque a gente gosta do Homem de Ferro, mas ele viajou aí, né? Esse míssel simplesmente falhou Você acha que é provável um míssel da Stark falhar? Isso claramente foi, sem ela mesmo saber que ela estava fazendo uma manipulação de probabilidades da nossa futura Feiticeira Escarlate Tem uma parte da física chamada física quântica, que muito você já deve ter ouvido falar E quase tudo é bobagem Que ela muito se baseia em modelos de probabilidade A Feiticeira Escarlate faria uma festa danada aí Ela conseguiria mudar basicamente tudo o que a gente entenderia num laboratório de física quântica Se tu curte esse negócio da gente misturar ciência com o universo da Marvel Pessoal, me curte, compartilha, manda pro seu amigo E pede aí nos comentários algum vídeo que tu querer que eu faça De repente sobre física quântica A física é tribo E aí